Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. E a semana começa aqui com aquela dificuldade que a gente já vem acompanhando do Ibovespa versus os mercados internacionais. A dificuldade do Ibovespa em aproveitar os momentos, os bons ventos lá de fora tem sido a grande marca de 2024. Essa semana não foi diferente, começamos o dia lá fora positiva, até acentuou um pouquinho de alta lá, chegando a 0,3, 0,4 de alta, devolveu um pouquinho nessa reta final de pregão, por lá fechando em 0,10, 0,15 positiva a Bolsa americana, testando mais uma máxima histórica. O que a gente viu aqui foi um Ibovespa tímido no começo do dia, até ensaiou uma leve alta, mas devolveu tudo, com o dólar voltando a subir, encerrando o dia em leve alta e a Bolsa em leve queda. Portanto, muita atenção para os próximos dias que por hora ainda sem sinais do mercado destravar. Por hora, 130 mil pontos a primeira resistência do lado da alta e 127 mil e 100 pontos do lado da baixa. Fazendo aquele giro rápido dos mercados, começando com a Bolsa americana, mais um dia de teste na máxima histórica, não passou hoje, fica a dúvida se vai continuar ou se esse aqui foi um candle de reversão, de realização de lucros. Quando a gente olha para o Nasdaq, um pouco diferente, um pouco mais pungente aqui o movimento autista, fechando aí, caminhando para uma máxima histórica, e o Ibovespa com dificuldade, mais um dia de leve queda, mas apontando aí o final do dia para baixo. Quando a gente olha para os outros índices aqui, não mudou muito, apesar das small caps ter subido um pouquinho, ou ter caminhando aí para um fechamento positivo, o cenário não muda, é um cenário travado e ainda de bastante melhora, precisa ter melhora nas small caps aqui. Índice industrial não evoluiu, parou na região de resistência, índice de materiais idem, continua aqui na média móvel, não muda o cenário, índice de energia teve um dia aí de realização, acabou recuperando, fechando o dia positivo, índice de consumo testando uma região de resistência, deixa aqui um candle de realização, um candle de possível topo, né, de indefinição, esse é um ponto importante. Índice imobiliário continua na média, bem de lado aqui, e para fechar o índice financeiro parecidíssimo com o índice imobiliário também travado. Vamos precisar aguardar alguma sinalização de rompimento do mercado ou de perda de suporte. E aí Obrigado.